Sucesso nosso aí, Semão do Maia, joga na pressão, chama Já brotou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já brotou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai esconder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Olha o sonho Tenho a cara de quem vai esconder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Já brotou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já brotou sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai esconder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, só eu Tenho a cara de quem vai esconder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, só eu Esse é Brasil, esse é sucesso Pode falar meu nome, mamô, mamãe Tu tem a cara, hein? De quem vai esconder minha vida O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, só eu tenho você Não tem que esconder minha vida O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá cantando Aumenta aí Joga na pração Olha o swing, aê Vamos, vai, ah Sucesso nosso aí O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O piseiro já tá rolando Lovezinho, ô putaria Qual tu escolhe, hein? Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber De nada no piseiro Quas amigas Eu falei de se envolver Ela não quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber De nada no piseiro Quase amiga Eu falei de se envolver Ela não quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Meu coração Viu pedra E o que te resta É o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Meu coração Viu pedra E o que te resta É o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Sente a pressa Isso é mano maia E eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber De nada no piseiro Quase amiga Eu falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber De nada no piseiro Quase amiga Eu falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Meu coração Viu pedra E o que te resta É o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Meu coração Viu pedra E o que te resta É o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Pode falar meu nome Vamos maia Sucesso nosso aí Vai Bota 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 na pressão Pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha sapadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem Prepara que hoje eu vou Qualquer cantor Aqui não via a gente faz amor Boa tá pra gerar Vamos manhar Sucesso nosso aí Pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha safadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem, prepara que hoje eu vou Qualquer canto aqui não via a gente faz amor Pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha safadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem, prepara que hoje eu vou Qualquer canto aqui não via a gente faz amor Eita porra, bora Olha o suírio aí Joga na pressa Senti meu coração bater mais forte O meu corpo bater mais forte Bota na pressa Tem que respeitar que a mão não baia Chegou a mensagem dela me chamando pra beber Pra curtir a noite toda até o dia amanhecer Na madrugada a gente já na pressa Ela pedindo bota bota deitada no meu colchão Chegou a mensagem dela me chamando pra beber Pra curtir a noite toda até o dia amanhecer Na madrugada a gente já na pressa Então ela pedindo bota bota deitada no meu colchão Bota na pressa Chegou a mensagem dela me chamando pra beber Pra curtir a noite toda até o dia amanhecer Na madrugada a gente já dá pressão Ela pedindo bota-bota deitada no meu colchão Chegou, chegou a mensagem dela me chamando pra beber Pra curtir a noite toda até o dia amanhecer Na madrugada a gente já dá pressão Ela pedindo bota-bota deitada no meu colchão Bebendo vinho, quebra nas traças, te amo desgraças, te amo desgraças Bebendo vinho, quebra nas traças, fudendo por toda grada Se eu te vindo, maço, eu te amo desgraças Te amo desgraças, te amo desgraças, te amo desgraças Me ama porra, pode falar meu nome, vamos ganhar Cheguei, vai começar meu bem, cabaré, ninguém é de ninguém Já tem dois aqui pra mim, de repente eu sumi, não se preocupe meu bem, tem alguém em cima de mim Paldi de dréu é de boi, oliva, tá detencionada, mamada, querendo aceitar Paldi de dréu é de boi, oliva, tá detencionada, mamada, querendo aceitar Sucessão nossa aí, mão no bairro, volta na pressão Cheguei, vai começar meu bem, cabaré Ninguém é de ninguém Já tem dois aqui pra mim, de repente eu sumi, não se preocupe meu bem, tem alguém em cima de mim Paldi de dréu é de boi, oliva, tá detencionada, mamada, querendo aceitar Paldi de dréu é de boi, oliva, tá detencionada, mamada, querendo aceitar Explodir, sentir a pressão Pode falar meu nome, vamos maior Oh, desse jeitinho, pra balançar o seu paredão Vem, vem com o amo maior Na bagaceira eu cheguei, você estava Rosto de princesa não imaginei Em cima de mim hoje ela se acaba Muito melhor que a minha ex Vai, na bagaceira eu cheguei, você estava Rosto de princesa não imaginei Em cima de mim hoje ela se acaba Muito melhor que a minha ex E sentando vai, sentando assim Vou viciando mais Ligou pra mim, ficou pra cá por paz E prova perde mais Eu sento sem parar As banditinhas faz Os playboys chanais E prova perde mais Eu sento sem parar As banditinhas faz Os playboys chanais Bota na abração Chama Na bagaceira eu cheguei, você estava Rosto de princesa não imaginei Em cima de mim hoje ela se acaba Muito melhor que a minha ex De novo assim Na bagaceira eu cheguei, você estava Rosto de princesa não imaginei Em cima de mim hoje ela se acaba Muito melhor que a minha ex Sentando, sentando assim Vou viciando mais Ligou pra mim, ficou pra cá por paz E prova perde mais Eu sento sem parar As banditinhas faz Os playboys chanais E prova perde mais Eu sento sem parar As banditinhas faz Os playboys chanais Joga, joga Pode falar meu nome Vamos amanhã Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mais Mais a deusa da ostentação Ela gosta de bagaceira e quer descer até o chão Novinha se prepara pra descer esse mundão Tu vai sentar, tu vai ligar A sentadinha mais gostosa que hoje tu vai me dar Tu vai sentar, tu vai ligar A sentadinha mais gostosa que hoje tu vai me dar Joga na pressão Vamos amanhã Explodiu Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mais Mais a deusa da ostentação Ela gosta de bagaceira e quer descer até o chão Novinha se prepara pra descer esse mundão Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mais Mais a deusa da ostentação Ela gosta de bagaceira e quer descer até o chão Novinha se prepara pra descer esse mundão Tu vai sentar, tu vai ligar A sentadinha mais gostosa que hoje tu vai me dar Tu vai sentar, tu vai ligar A sentadinha mais gostosa que hoje tu vai me dar Tu vai sentar, tu vai ligar Tu vai sentar, tu vai ligar A sentadinha mais gostosa que hoje tu vai me dar Tu vai sentar, tu vai ligar A sentadinha mais gostosa que hoje tu vai me dar A gente não presta pra porrar nenhuma Tu só me procura pra fazer loucura Sabe que eu vou, logo e gostoso eu vou A gente se pega debaixo do cobertor A gente não presta pra porrar nenhuma Tu só me procura pra fazer loucura Sabe que eu vou, logo e gostoso eu vou A gente se pega debaixo do cobertor Aqui na sua cama tu vai me botar Mas eu tô metando de arraia Depois que eu sento, eu pego de novo Depois que eu sento você Aqui na sua cama tu vai me botar Mas eu tô metando de arraia Depois que eu sento, tu perdeu de novo Tu perdeu de novo Que eu sinto gostoso Joga na pração E seu novo maia Olha que a gente não presta pra porra nenhuma Tu só me procura pra fazer loucura Sabe que eu vou, logo e gostoso eu vou A gente se pega debaixo do cobertor A gente não presta pra porra nenhuma Tu só me procura pra fazer loucura Sabe que eu vou, logo e gostoso eu vou A gente se pega debaixo do cobertor Aqui na sua cama tu vai me botar Amante toda, até o dia arraia Depois que eu sento, tu perdeu de novo Tu perdeu de novo Que eu sinto gostoso Chama! Pode falar meu nome! Mão no maia! Bota na pressão É pra bater no paredão Isso é bom no maia! Bota na pressão A gente brigava quase sempre, todo dia Tudo que eu fazia pra você nada servia Juro não entendo o que sempre ela faz Disse que me ama, mas depois não ama mais Sabe o meu coração, não te quer mais não Vou deixar de viver toda essa ilusão Não quero mais saber de você, nunca mais Quero que você vá pra casa do carai Eu não quero mais saber de você, nunca mais Quero que você vá pra casa do carai Sente a pressão Bota, bota, bota Mão no maia! Olha que a gente brigava quase sempre, todo dia Tudo que eu fazia pra você nada servia Juro não entendo o que sempre ela faz Disse que me ama, mas depois não ama mais Sabe o meu coração, não te quer mais não Vou deixar de viver toda essa ilusão Não quero mais saber de você, nunca mais Quero que você vá pra casa do carai Eu não quero mais saber de você, nunca mais Quero que você vá pra casa do carai Pode ir, viu? E não volte nunca mais Vá, pode falar meu nome Vá, pode falar meu nome, mando maia A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais Demais Pegou pesado Fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse é o segundo sereiro dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa Viva galera O homem é pra ser macho Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Quando mexe um pé no novo Anda todo inocado E imagina o moto zero Esse cara é um avestado Esse cara diz que é massa Mas ele é um cara besta Pega o cabreiro Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É conheço que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar esta saudade Estou na loucura Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar esta saudade Gostaria que você estivesse aqui Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você é minha mãe Você é minha mãe Me namora é amor Oi Oi Vamos namorar Oi 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 Vamos namorar Oi Oi Assim eu não fico de fora Namora Assim eu não fico de fora Me amar Oi Vamos namorar Oi 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 Vamos namorar Oi Oi Você é minha alegria Minha inspiração Quero viver contigo No mundo Mais uma Bora Carlos Jorge Produções Daqui a pouco tem Havaianos no forró Vem Não dá mais pra viver sem o seu amor Baby Sem o seu amor Sem o seu calor Sem o seu calor Oh 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 Boa Rosão Capô de busca A qualidade faz a diferença É sucesso pra galera Alô Alô meu patrão Roberto Alô Tonio Luiz Alô Em Quando chego na casa da minha namorada Ainda sonho, sonho, muito sono Mas quando chega a hora e passo naquele portão Aí vem o final da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? São velhão Tá sem ouvir o pé, senta logo a ligação Tô chegando, vou pra ir Tenho que dar um tempo hoje, sem que vou dormir Tô no carro, já cheguei É, acabou de busca, hein? Arrocha! É o patrão Josimar com a gente Pera bola que é samba, moral demais É, acabou de busca, hein? E te vira pra todo o Brasil Pode contratar que nós estamos preparados, hein? Vale com o Paulinho É 24 horas pra atender todo mundo, viu, macho? O homem não dá Eu tô apaixonado por você Por você É amor de imagem, não tem jeito Não dá pra esconder O amor sinto por você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Quero teu amor, tô pra mim Quero te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar, é o fim Quero ter o amor, tô pra mim Quero te fazer feliz Quero ter o amor, tô pra mim Quero ter o amor, tô pra mim Quero ter o amor, tô pra mim